O governo do Piauí vai lançar amanhã o plano de expansão da rede de média e alta complexidade do Estado. A expansão engloba todas as macro-regiões de saúde e inclui a implantação de novos serviços, além da instalação de novas unidades de saúde. Segundo o projeto, os 11 territórios serão contemplados, totalizando 16 cidades beneficiadas, com centrais de exames, com cobertura a todos os municípios do Piauí.